Ele olhando nos meus olhos, me enxergando com vontade Estanteante é um absurdo quando na minha bunda bate Passa de leve a língua no biquinho do meu peito Joga de lado a calcinha, me soca daquele jeito O DJ tá online, não se acanha Pode pegar bolada até a gente quebrar a cama Não se acanha no vinho, não se acanha Pode pegar bolada até a gente quebrar a cama Fode quieta, metiqueta, fode quieta, metiqueta Fode, fode vacazinho, catucando, tatucando, tatucando, tatireca Fode quieta, metiqueta, fode quieta, metiqueta Fode, fode vacazinho Você só não fode, fode Não fode, fode Mas você só não fode, fode Não fode, fode Mas você só não fode, fode Sua vez chegou, sua vez passou, BH é assim, geral é sem apigo Não entra em desespero Não entra em desespero Se tua amiga quer dar relaxa, tu sento primeiro Não entra em desespero Não entra em desespero Transo contigo, transo com ela Vou passar no grupinho da canicura Eu sei que você vai ser mais segura, mas é mais segura Uau, eu sou bandido, eu compromisso Meu bem é cabuca Quando eu tenta me rastrear, eu fico de poucas Fala, fala, bate pra ninguém escutar Ninguém pode saber que eu quero te dar Quer me rastrear no mim, não foi bandido Digo GPS, hoje eu tô com seu amigo Tudo bem que a carne é fraca, mas tu se iludiu comigo Digo GPS, hoje eu tô com teu amigo Digo GPS, hoje eu tô com teu amigo Digo GPS, hoje eu tô com teu amigo Quer me rastrear no mim, não foi bandido Digo GPS, hoje eu tô com seu amigo Para de palhaçada, brota lá em casa É isso que tu queria, agora fica de graça Pode parar, anotar, anotar